Os desastres não são naturais porque quando a gente fala em desastres, nós estamos pensando em eventos que evidentemente causam dano, eles causam danos materiais, econômicos e na saúde e, sobretudo, o que impacta muito mais para nós é a perda de vidas. E eles não são naturais porque quando a gente usa o termo natureza ou o adjetivo natural, parece que nós estamos falando de coisas que são dinâmicas que a gente simplesmente tem que aceitar. Quando, na verdade, só eles são originados, muitas vezes, de eventos que são da dinâmica biofísica dos ecossistemas. Nós estamos falando, por exemplo, nesse caso de São Sebastião, do litoral norte, de uma chuva extrema, uma grande precipitação milimétrica que, em si, a gente poderia dizer, que é um evento da natureza, mas ele só causa o dano que causou, só gera o impacto que gerou por conta da forma de ocupação do solo, da maneira como as cidades são construídas, da forma como a nossa sociedade encara e constrói esses ambientes atualmente. Então, eu sempre gosto de dar o seguinte exemplo. O mesmo evento, o terremoto que a gente tem constantemente no planeta todo, pela locomoção das placas sextônicas, que acontece com a mesma magnitude, com a mesma escala de força, lá na dorsal oceânica, no fundo do Oceano Atlântico, não é um desastre. E, às vezes, um de magnitude menor, que afeta o Chile, que afeta uma região da Ásia, ele pode ser um grande desastre. Então, eles são na interface sociedade-natureza e nunca apenas naturais. Por isso que falar em desastres naturais é um pouco complicado e uma contradição de termos, se a gente pode usar essa expressão. Obrigada. Essa é uma questão, acho muito relevante, porque, sobretudo no caso do Litoral Norte, mas de outros desastres que acontecem ao redor do mundo, eles acabam afetando populações que são classificadas como vulneráveis, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista cultural e mesmo do ponto de vista ambiental. Então, populações que acabam tendo que viver em áreas, dentro das áreas urbanas, por exemplo, que são classificadas como áreas de riscos. Por quê? Porque elas não tiveram outras opções dentro da cidade, dentro das áreas seguras da cidade, do ponto de vista ambiental. Então, é difícil, é muito fácil a gente associar, por exemplo, na região do Litoral Norte, o crescimento econômico, urbano, demográfico que aconteceu nos últimos 20 anos e olhar agora para quem foram os mais afetados e parece meio óbvio que, bom, se tivesse menos pessoas, tinha menos mortes, não é? Mas, na verdade, essas pessoas não estão nessas áreas por escolha própria, né? Mas é o lugar que a cidade, como ela é construída, vai reservando para essas pessoas, né? Então, não é à toa que a quantidade pluviométrica que caiu na região naquele final de semana, ela foi a mesma quase por uma larga extensão. Mas os impactos, o número de mortes e a concentração das perdas, ela se deu em certas áreas, né? Áreas, justamente, que por questões de infraestrutura, questões de atendimento e sistemas de alerta, ou às vezes até questões privadas, né? Quem tem seguro, quem não tem seguro, quem pode fazer um tipo de sustentação da casa, quem não pode. Fez toda a diferença, né? E nas áreas que foram mais afetadas do que outras. E aí, falta na primeira pergunta, né? Por isso que não é natural, né? O evento climático pode ter sido natural. Até o escorregamento de massa em áreas florestadas, ele faz parte dos processos erosivos, de uma escarpa como a Serra do Mar, né? Mas dizer que a culpa é das pessoas é desviar a atenção, na verdade, daqueles que são vítimas do processo, né? O nosso atual modelo de urbanização, né? Claro que ele não é unívoco, né? Não é um modelo só que está sendo... É claro que quando a gente fala em modelo de urbanização, é uma expressão abrangente que envolve uma arena de disputas, né? A cidade, o modelo de cidade, ele é uma disputa social, política, econômica e até cultural, né? Então, isso tudo não está simplesmente definido. Isso está em disputa. Mas o modelo que vem conseguindo impor, até certo ponto, né? A sua cara, digamos assim, nas cidades brasileiras, é esse modelo de alta exclusão e segregação socioespacial e de pouca atenção a políticas sociais. Então, nesse caso específico, né? De pessoas em áreas de risco, tem uma, especificamente, uma política pública que é bastante incipiente, a gente poderia dizer, de uma maneira bem geral, nas cidades brasileiras, que é a adaptação social. Então, as políticas adaptacionais no Brasil, elas não são pensadas no seu conjunto para atender as demandas dessas populações, mas elas são incorporadas dentro da mesma lógica de especulação imobiliária e produção da cidade, né? O que eu quero dizer com isso? Bom, se a maior parte das cidades médias e grandes brasileiras têm enormes áreas de vazios urbanos, ou seja, áreas dentro das cidades que não são ocupadas, à espera da valorização imobiliária, da especulação imobiliária do mercado de terras. Se nós temos uma porcentagem razoável de domicílios não ocupados em qualquer cidade média e grande brasileira, nós temos que convir que as políticas de habitação social e as políticas de garantia de habitação para as pessoas continuam não sendo efetivamente aplicadas nas cidades. E, não acontecendo isso, é que há produção das áreas de risco. É que há a busca de locais de moradia que essas populações podem acessar. E se dá justamente aonde, naquele momento, nem o poder público nem o mercado imobiliário têm uma atenção específica para a cidade. Então, a gente precisa repensar urgentemente o nosso modelo de urbanização, porque ele não contempla diferentes classes sociais, especialmente no quesito habitação, lugar de moradia. E, segundo, porque a maneira como a relação com o próprio sítio urbano, com o próprio ecossistema de biofísica, ela continua ignorando a intensidade das mudanças ambientais e no âmbito mais geral das mudanças climáticas, que também está aí no bojo dos processos dessa chuva intensa e das dificuldades de lidar com esse evento especificamente. Eu acho que essa afirmação precisa ser bem pontuada para não dar margem para outros direcionamentos. Por que que é imprevisível? É imprevisível no sentido... Quer dizer, é previsível, né? Desculpe. É previsível no sentido de que a dinâmica, por exemplo, climática, a dinâmica biofísica, há uma compreensão hoje, estudos acumulados, mapeamentos, acompanhamento técnico por diferentes setores da administração pública, né? Nós temos vários órgãos importantes que fazem acompanhamento constante, né? De situações de risco potencial como esses relacionados a o que nós vimos lá no Letra do Norte. Para citar apenas alguns, a Defesa Civil, há várias células da Defesa Civil muito estruturadas que fazem esse acompanhamento. mas nós tivemos aí que já... A criação do CEMADEM, que já tem mais de uma década, que é o Centro de Monitoramento dos Desastres, que é um centro nacional ligado ao INPE, e que tem feito um trabalho fundamental no Brasil de articulação disso. Isso fora instituto geológico e secretarias de Estado, de municípios, enfim, mapeamentos, pesquisadores, quer dizer, nós temos muito conhecimento acumulado sobre as dinâmicas, sejam hidrometeorológicas, sejam das atividades geomorfológicas, e dessas interações que geram desastres como esse e como outros. Então, de um certo ponto de vista, é altamente previsível, né? Então, mesmo naquele estudo que nós fizemos, né, no final da primeira década dos anos 2000, não só os mapeamentos que já existiam à época, como as pesquisas que foram feitas, elas apontavam que o grande desastre que tinha acontecido na região, que remontava a 1967, que era até então a maior tragédia ambiental do litoral norte, em Caraguatatuba, ela uma hora ia se repetir, né? Isso estava, isso tinha, foram emitidos alertas constantes nos últimos anos com respeito a isso. Por quê? Sobretudo porque o modelo de urbanização e as características do terreno e do clima, eles apontam para isso, né? Então, por exemplo, no caso específico, né, escorregamentos de massa na Serra do Mar, com ou sem urbanização, eles acontecem, né? A urbanização e outras atividades que mexem com a dinâmica ecossistêmica, eles podem potencializar com certeza não só a intensidade como a frequência, né? Então, tudo isso é para dizer, é previsível, né? A gente sabe que vai acontecer. Todo verão a gente espera notícias de inundação. Pode não ser aqui nessa cidade, vai ser na outra, dependendo aí também do ritmo climático global, né? Mas por que é incontrolável? Porque eu não consigo dizer onde exatamente nem quando exatamente. Então, mesmo que se esperasse e que era de se esperar que uma hora fosse acontecer uma outra tragédia como essa, não dava para dizer que ia ser ali, no SAUIP especificamente. Não dava para dizer que a maior intensidade ia ser ali. Não dava para dizer que ia chover mais de 600 milímetros em 16 horas, né? Tudo isso não dá nem para dizer nem para controlar. Não tem como criarmos tecnologias para que chova menos, se é que alguém iria pensar numa coisa dessa, né? Entende? Então, ao mesmo tempo que é previsível, elas não são controláveis no sentido de que não basta nós lançarmos mão de tecnologias e de um tipo de gestão que tenta controlar a maneira como a natureza se comporta. Nós precisamos mudar a forma como a sociedade se comporta. Porque isso nós conseguimos. Nós estamos há mais de 100 anos lidando com os desastres ambientais, os riscos e os perigos ambientais, na primeira forma, tentando controlar a maneira como a natureza se comporta. E agora, com as mudanças climáticas, isso se tornou quase que indiscutível que passou da hora da gente controlar como a sociedade se comporta. Então, o que é incontrolável, de fato, é a maneira como as coisas podem acontecer. Agora, nós temos sim ações políticas, comportamentos, formas de organização da cidade, valores, atitudes que podem e devem ser lançadas às mãos para que esse tipo de situação não alcance esse impacto que ela tem alcançado, né? Que é uma tragédia, assim, sem precedentes no Brasil. Música Música